E crescem as expectativas sobre a próxima cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. A nossa correspondente em Lima, Verónica Insalche, conversou com alguns especialistas peruanos sobre este encontro que acontece em Caracas no próximo fim de semana. O ex-chanceler peruano Manuel Rodrigues Quadros classificou de histórica a próxima cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, CELAC. A América Latina vai ter um foro. A América Latina vai ter um foro para discutir os problemas e orientar as políticas exteriores em todos os âmbitos. Desde a defesa nacional até as questões ecológicas ou de luta contra as drogas, passando pelas coordenações políticas, estratégias econômicas, financeiras e comerciais, nas quais se valorizem os próprios interesses dos estados e dos povos latino-americanos e do Caribe. Rodrigues Quadros disse ainda que esta aliança vai reforçar as relações externas da região com uma estrutura própria e coerente que permita maior eficiência nas negociações em relação ao resto do mundo. E no âmbito econômico, a criação de um sistema de compensação é uma prioridade. Existem também intercâmbios que se pagam com moeda nacional, como o que está sendo feito no Mercosul entre o Brasil e a Argentina. E são aspectos financeiros dessa magnitude ou nessa direção que deveriam ser impulsionados. O sucre é a nível global e ajudaria muito em um contexto de crise, se é que se pode avançar, pois algo já fizeram ao impulsionar no âmbito da ALBA com sucesso. Especialistas internacionais coincidem que a CELAC vai preencher um vazio histórico de identidade regional e se consolida como uma única voz que represente melhor os interesses dos povos da América Latina e do Caribe. Verônica Ensauste, Lima, Peru.